A Agência Nacional de Telecomunicações criou uma exigência para evitar a venda de celulares sem homologação em sites brasileiros. A gente continua falando com Brasília, agora com a Natália Frué. Que mudança é essa e qual o prazo que as empresas têm, Natália? Conta pra gente, pra que possam se adaptar a tudo isso. Uma boa noite pra você. Oi César, boa noite, boa noite a todos. As empresas têm 15 dias e estão sujeitas a multas que podem chegar a 6 milhões de reais. A decisão foi publicada no Diário Oficial de quinta-feira. Segundo a agência, esses celulares não homologados representam um risco à saúde e à segurança do consumidor, porque eles não passam por testes, diversos testes, como, por exemplo, o teste da bateria, o que pode causar, inclusive, explosões. Os sites vão ter 15 dias para deixar visível para os consumidores o código com o número de homologação desses aparelhos. Quem não conseguir fazer isso nesses 15 dias terá que apresentar um cronograma e executar esse cronograma em, no máximo, 10 dias. Se mesmo assim isso não ocorrer, essas empresas poderão receber multas que variam entre 200 mil e 6 milhões de reais. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. 갖ıdrer. E aí E aí E aí E aí